Olá gente do canal Família Massa, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu e a mãe e a Ana, ela tá ali na frente, vou mostrar pra vocês. Vínhamos nesse supermercado aqui, ó. Nesse supermercado, olha a Ana ali. Esse supermercado é o restaurante Dippo, ele é um supermercado que ele vende pra, em grande quantidade, vende pra restaurantes. E você tem que ser sócio, você tem que fazer um cartão pra poder ter acesso a ele. Então não é todo mundo que entra. O carrinho deles é assim, ó, porque é justamente pra você comprar muita coisa. Então é obrigado você pegar um carrinho assim. Eu vim aqui hoje que eu vim comprar tilápia. Vim comprar uma caixa de tilápia que lá em casa a gente gosta muito e o preço daqui é muito bom. Olha lá, é tudo em caixa, ó. E aquela mulher ali, ó, tá com caixa, tá vendo? E os carros aqui que param também são todos grandes. Mas assim, gente, tem gente que tem a família grande, tem friso em casa e eles vêm comprar aqui sem ter comércio, né? Então vamos lá conferir com a gente. Vou pegar o meu cartão aqui na bolsa agora. Acabei de entrar aqui. Olha aqui como é o estilo dele. A Ana nunca veio aqui e nem a mãe também. E é assim, pessoal, olha. É um galpão enorme. Olha as grades aqui. Olha como é que funciona aqui o sistema. Aqui são máquinas de restaurante, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas tá passando uma música no fundo. Eu não sei se Everton vai deixar assim porque o YouTube não permite porque dá direitos autorais. Então talvez muitas coisas vão ficar no mudo, tá bom? Everton vai colocar aí uma música pra vocês. Mas tudo aqui em caixa, olha isso. Olha aqui, ó. Caixa de banana. Aqui são as frutas, cebola. E eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Ela é uma geladeira gigante, pessoal. Eu vou escolher lá a carne, o meu peixe, né? E eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui o saco da cebola aqui, ó. Ele tá R$24,99. Vem 50 libras de cebola. Então dá 25 quilos de cebola por R$24,99. E aí no Brasil, quanto é que tá custando a cebola? Olha, gente. Aí aqui funciona assim, ó. Ficam os carrinhos passando, ó. A zoada, tá vendo? Que eles ficam trabalhando, mas tudo com segurança. Não atrapalha. Olha esse aqui, esse balde de alho aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Deixa eu ver quanto. Tem 5 libras, 2,5 kg de alho. Por R$28,2 kg. Mas tem que prestar atenção. Eu vou logo lá na Pilápia. Profissional, motorista. E ali tem outro. Gente, isso aqui é muito gelado. Olha o gel na cortina. Olha ali, ó. O gel na cortina que Ana mostrou. E aqui são o queijo, pessoal, ó. Vou mostrar aqui, ó. A parte de queijo. Olha o tamanho desse queijo aqui, ó. Gente, esse queijo aqui, eu acho que ele deve ser muito gostoso, né? E a libra dele, ó, é R$3,50. Não, a libra desse aqui, que é R$3,54. A libra desse, que tá R$9,72. Eu vou ali rapidinho nas carnes, pra mostrar pra vocês. Antes de ir pegar os peixes, aproveitar que as carnes já estão aqui. Ai, não se viu aqui. Olha aqui, ó. A peça do bife, ó. R$7,26. A libra. Você vai lá e pesa uma carne bem mole, ó. E lá no caixa tem a balança. Olha aqui, ó. A carne moída. Olha o tamanho dessa carne moída. Olha o tamanho da minha mão. E o pessoal trabalhando, ó, gente. E a libra dele. Olha, essa peça aqui. Tá R$3,18. Tá vendo? Mãe vai pegar aí, pra vocês terem uma noção dessa carne moída. Olha o tamanho disso. Enorme, né, mãe? E aqui são... São vários tipos de carne. Eu não entendo muito, porque... Tá em inglês, né, pessoal? O nome das carnes. Então, assim... Tá aqui, ó, a libra. Nossa, é muito barulho. Seis e trinta e um. Mas eles estão trabalhando, né, pessoal? Tem carne de 15,27 a libra. Tem de 8,37. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o tamanho dessa peça de carne. Olha aqui essa costela, ó. Quanto é que tá a libra da costela? A senhora pegou aqui. Olha aqui. Então, olha aqui a libra da costela. Tá custando R$8,24. E olha, muita carne. É muita carne, gente. Olha isso. A Ana quer mostrar pra vocês o tamanho. Não pegue, meu amor. Tá pesada, né? O tamanho dessa carne aqui, ó. Você pode... Olha o tamanho dessa peça de carne. E ela tá custando a libra R$3,37. Tá muito gelado. Tem carne de R$4,21. Tem de R$5,55. Tem de todo preço, ó. Tem de R$3,56. R$3,28. Isso é o preço, gente, da libra. Quando chega lá no caixa, ele vai pesar quantas libras dá essa peça aqui gigante, ó. Aqui tem 30 libras de carne. Então, por R$3,48 vezes 30 libras. R$3,42, né? Vezes 30 libras. É muita carne. E aqui também tem mais opção de carne. Olha... É, vai, vai. Não pega isso aí. Valia, pega esse helado. Esse aqui é o filé, né, mãe? É. Esse é filé. Olha aqui, ó. O filé tá de R$3,96. R$3,96. Eu não entendo muito de carne. Aqui tem mais carne moída. Ali é bucho, ó. É vertonama bucho. Não é bucho isso aqui? É. Bucho, ó. Tá R$6,90. Barato, hein? Olha, mãe. E ali tem mais carne. Ó. É muita carne. Olha, pessoal. Agora eu tô na sessão de frango. Não sei se dá pra vocês me ouvirem. Tem um rapaz trabalhando aqui perto. Mãe tá aqui. Mãe tá morrendo de frio, gente. E olha, aqui tem caixas de frango. Olha essa caixa aqui, ó. Tudo cortadinho, sem pele. Olha o tamanho dessa caixa. E a libra dela tá custando R$1,94. Então você vai fazer as contas. Quantas libras tem aqui nessa caixa. E aqui, gente. Cada peça de frango. Aqui, ó. Aqui é uma peça de frango diferente daquela lá. Então ela vai ter um preço diferente. A libra dessa aqui é R$3,60, ó. Essa daqui é coxa e asinha. Ó. Ela tá R$3,60 a libra. E aqui não dá pra acreditar. Eu achei caixas de R$0,48. Tem até de R$1,29, ó. Você compra essa caixona aqui. E você olha quantas libras tem uma caixa dessa. Eu tô procurando, gente. Quantas libras tem e ainda não encontrei. Olha aqui, ó. R$46. R$46 vezes R$1,29. Você vai levar essa caixona pra sua casa. É muito barato. E tem esse frango aqui, ó. Que ele tá colocando. Que custa R$0,48. Olha aqui, ó. Tá fechado. Por R$0,48. Muito barato. E tem essa aqui que custa R$2,16. Vou mostrar ali que o rapaz tá trabalhando, pessoal. Senão eu vou atrapalhar. Olha, a caixa é muito grande. E aqui vem 40 libras de frango. Olha isso, ó. Se tiver um congelador em casa, você leva pra casa. Isso aí é muito barato. E aqui, ó. É a sessão de peixes. Você encontra os peixes fresquinhos. Aqui tem bacalhau, ó. Olha aqui, mãe. O bacalhau. Tá vendo, ó? Você encontra o bacalhau com peça grande. De R$7,73. A libra tem até de R$6,99, ó. Tá vendo? A Ana tá aqui morrendo de frio, né, Ana? Olha o narizinho dela ficando vermelho. Ela tá se preparando pra inverno. E ali, pessoal, tem os peixes frescos. O pessoal tá limpando aqui, por isso que eu não vou lá. Mas você vai lá e escolhe. Tem o preço tudo certinho. Tem as caixas de isopor. E aqui tem mais peixe, ó. Esse aqui já é mais molinho. E aqui tem salsicha. Olha isso. Olha o tamanho dessa salsicha, mãe. Esse aqui é a salsicha americana mesmo. Agora vamos pra parte do peixe. Isso aqui é queijo, ó. Eu compro esse queijo aqui por R$10, mas não é esse tamanho. O Everton vê esse tamanho aqui e já vai querer levar. Olha, R$13,97 a libra dele. Olha, essa aqui é a caixa da tilápia. Olha o tamanho dessa caixa. Deixa eu mostrar aqui, mãe. Ela vem em quantas libras? Deixa eu ver aqui, ó. 10 libras. Tá vendo, ó. 4,540 kg. E ela tá custando o preço da caixa R$30,98. Eu acho barato. E aqui são caixas de ovos, mas eu não vou levar os ovos. Porque lá em casa tem ovos, mas eu quero falar que tem ovos de R$24,00 e R$21,00 o preço, ó. Tem de R$17,00 e R$86,00. Olha o tamanho dessa caixa de ovos aqui, ó. É muito grande. Gente, eu tô morrendo de frio, tá muito gelado. Eu queria mostrar mais os ovos pra vocês, os outros, mas o rapaz tá querendo trabalhar ali, ó. E eu tava atrapalhando. Mas se você gostou desse vídeo e tem curiosidade de saber mais sobre os preços aqui, como é que funciona, vocês falem que eu volto aqui gravando. Porque esse supermercado, ele é enorme. E aqui tem mais queijo, ó. Vem aqui. A sensação que dá aqui é que você tá na neve, no gelo. Isso é muito gelado. Olha a ponta dos meus dedos aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, ó. Tá bem vermelha. E aí, mãe? É gelado? Tô gelado, eu tô congelada. Olha ali, Ana. Olha a ponta do nariz dela. Olha lá, mãe saiu do congelador. Gente, eu vou dar uma... Mostrar aqui pra vocês um pouco. Mas não dá pra me mostrar tudo, porque o supermercado, ele é grande. Muito grande. Então eu vou por aqui, ó. A caixa da banana. Olha essa caixa aqui. Ela tá R$19,84. Tá vendo? Eu olhei o preço errado, gente. A banana aqui, ó. R$6,40. Vem 10 libras. Olha aí a caixa, ó. É a mesma. Acho que ali é outra coisa. Ali também é a banana verde. E o que que tem mais? Aqui tem batata, ó. Olha essa caixa aqui de batata. Cor R$19,17. Então, gente, pra você comprar aqui essas coisas... Olha esse saco aqui, ó. Dessa batata. Quantas libras tem? Tem R$22,700, esse pacotão aqui. E ele só tá R$12,66. E aqui tá a caixa do abacaxi. Olha aqui, ó. Vem 4 abacaxi, 5. 5 abacaxi por R$9,96. Aqui é a caixa de manga. Se Ana ver... Eu vou escolher umas aqui pra ela, pra levar. Ela ama manga. Tô procurando lá. O preço da manga lá, ó. A caixa tá R$7,50. Essa caixa aqui, ó. E aqui é o preço da melancia. Que tá R$6,27. Mostra aí, mãe, a manga pra Ana. Aqui tem caixa de batata. Tem batata de todo tipo, gente. Olha, tá R$25,95. Mas a gente achou um saco de batata por R$12. Então, assim, tem batata de todo preço. Ali tá a compra de alguém, ó. Saco de cenoura. Muitas coisas. E aqui, gente, são... Como é que fala? Máquinas, né? Pra pessoal que tem restaurante. Olha essa chapa aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui pra servir uma sopinha quente. Que bonito. É bem movimentado esse saco. É movimentado. Aqui é a cebola, ó. Esse saco da cebola tá custando R$6,97 e vem 10 libras. Já tá bem pouquinha a cebola. Essa cebola aqui, ó, tá mais barata. Ela tá R$3,97. Olha. E também... Deixa eu ver quantas libras que ela tem. Eu ia falar que ela também tem 10 libras, mas... Eu acho que não. Aqui, ó. 10 libras. Também tem 10 libras. E ali é a cebola vermelha. Pra quem gosta dela vermelha. E aqui é sacos de pimentas. Cada um tem seu valor. Quem disse que nós não encontramos tamarino aqui nos Estados Unidos? Encontramos. Ali também é saco de cebola, que eu já mostrei pra vocês quando eu entrei. E aqui é tomate. Olha. Essa caixa aqui de tomate... Tem 25 libras. Olha aqui, ó. 25 libras de tomate por R$27,95. Me diga aí. Quanto é que tá no Brasil, gente, o tomate? Então, aqui tem 25 libras. São 12,5 kg de tomate por R$27,95. Aqui também tem outros tomates, ó. De outras espécies. Aqui é o tomate cereja, né? E também tem um tomate assim, ó. No saco. Que você leva. Ele tá R$5,65. Que eu vou levar. Pra fazer uma saladinha em casa. Olha, gente. A estrutura dele é muito grande, como eu falei pra vocês. Olha lá, ó. Ali é onde é que eu tava. E aqui é a seção de... Onde vai pagar, né? E aqui as pessoas já estão na fila, né? Como eu falei pra vocês, os carrinhos são assim. E a gente... Vou dar uma olhadinha aqui com vocês. Pra vocês verem um pouco do mercado. E... Daqui a pouco eu venho pagar. Como eu só vim pegar o peixe, né? A pilápia, como eu falei pra vocês. O filé. Mas só pra vocês terem uma noção. Se vocês quiserem gostar. Eu venho aqui gravar sim, gente. Acabei de ver ali, ó. O balduco é panetone. Tá custando R$5,12. Muito barato. Olha aqui, ó. Quem quer comprar Red Bull, Coca-Cola. Vamos olhar ali o preço da Coca-Cola. Aqui, ó. Olha a Coca-Cola de 2 litros. Vem 4 Coca-Colas. Vem 4 Coca-Cola por R$7,48. Tem a Coca-Cola em 1 lata. Vem 35 latas por R$16,16. E tem essa Coca-Cola aqui, ó. Que ela é quase 600ml. Que está custando R$31,80. Vem 24 garrafas. E tem aquela famosa Coca-Cola de garrafa, né. Que ela é bem gostosa. E ela está custando R$26,96. Vem 24 garrafas de vidro. Ali está a Pepsi. E ali tem o Ginger Elk. Que é um refrigerante de gengibre aqui. Que é muito gostoso. Ali tem Fanta. Aqui é só a partilheira. É só de refrigerante. Olha isso aqui, ó. E aqui é Red Bull, ó. O Red Bull está R$34,46 a caixa. E aqui tem Nutella, Ana. Precisamos, mãe. Olha. Olha. Olha, essa daqui tem duas Nutella. Está por R$12,36. Eu acho que aqui está mais caro que no BJ's, né, Ana? Olha ali onde ela está lá atrás, Ana. Não dá nem para pegar. Olha o tamanho daquela Nutella lá, pessoal. Um balde de Nutella. Não, porque o carrinho vai andar, é. Senão você vai se machucar. Olha aí onde é que ela está. Olha o serviço. Gente, olha as minhas comprinhas. Eu não tenho um restaurante, né? Então, eu não compro em grande quantidade. Vem, Ana. Aqui é a sessão de padaria, né? Que são os pães. Aqui é muito bom também para você comprar pães. Se você quiser fazer muito hambúrguer. E eu vou mostrar para vocês ali rapidinho. Que uma escrita nossa pediu para quando eu fosse no mercado, eu mostrar o preço de feijão. Eu vou procurar agora feijão para mostrar para vocês. Aqui vai ser saco grande. Não vai ser quilo, tá? Deixa eu ver se eu encontro. Olha isso. Isso aqui para quem faz bolo, ó. 8,88. Esse saco aqui de massa. Vem 25 libras de massa de fazer bolo. Olha, mãe, para quem faz bolo, ó. 25 quilos. 25 libras. São 12 quilos. São quase 12 quilos, ó. Por 8,88. Dá muito bolo. Muita pizza. Muita torta. Eu quero ver se eu encontro feijão. Eu acho que eu encontrei. Aqui é água. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do saco desse feijão. Ele tem 50 libras. 22 quilos e 88. Por 45,88. É muito feijão. Olha aí, ó. O tamanho do saco. Aqui é aquele feijão seco, né? É feijão seco que fala, né, mãe? Feijão seco. Eu acho que é o feijão seco que fala. Ele está 27,88. A libra de... 25 libras. E ele está custando 27,88. Esse sacão. Feijão fradinho. Fradinho, né? Ah, é o feijão fradinho, pessoal. E aqui é o saco do arroz. Jasmine. Olha aqui, ó. Ele vem... 25 libras. Quase 12 quilos de arroz. E ele está 19,96. Ali tem o arroz royal. Tem 40 libras de arroz por 18,14. E ele está 44,21 o saco. Aqui é outro tipo de arroz. Que eu já ia derrubando os arroz todos aqui da loja. Olha aqui, ó. Por 34,42. Está vendo? E ali são caixas de macarrão, gente. É muita coisa. Aqui também tem mais arroz. Eu acho que isso aqui é arroz. É, ele já vem no saco, ó. Aquele arroz bem branquinho. E ele está 18,90. Vem 20 libras. Olha essa barra de chocolate aqui, ó. Olha o tamanho dela. Isso é barra de chocolate? Uhum. Não dá para mim pegar. Ela é grande. Olha, a Ana pegou aqui o branco, ó. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. O tamanho disso. Tem 5 quilos de chocolate. 11 libras. Segura aí, Ana. Assim. Olha aí o tamanho. Tem até dificuldade para pegar. Olha, está custando essa barra aí. Está custando... 58,21. Vamos botar lá? Aí. Força na peruca. Vamos lá. E ali é granulado, ó. Esse coisa aqui de granulado. Bem quanto de granulado? 3,18 gramas por 19,01 centavos. Gente, já estou aqui fora. Peço desculpa ver o barulho lá dentro, gente. É muita máquina trabalhando. Isso qualquer dia e qualquer hora que eu vim aqui vai ser desse jeito. Porque o supermercado não para. Eles estão reabastecendo direto. Então, toda vez que eu venho aqui é desse jeito. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comente, compartilhe com seus amigos. E nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Tchau.